Como é esse tal, que é um lugar de fala do povo de Deus, começamos mais um hoje com essas personagens extraordinárias aqui, esse casal abençoado que a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco intimamente nesses dias, pastor Paulo e pastora Lola, essa Uruguaia mais mineira que eu já conheci na vida, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar aqui participando desse programa, desse projeto, eu sei que Deus de alguma forma vai falar por muitos corações por aí espalhado. É isso que a gente crê. Bom gente, um prazer, né? A Uruguaia mais mineira, né? Se eu não falar que eu sou Uruguai, ninguém acredita, né, pastor? Nem precisa, né? Nem precisa, né? Então tá, é um prazer estar aqui com vocês novamente e ainda mais com podcast, né? Podcast. Uma coisa chique. Chique, um negócio assim que a gente ama, né? O negócio que está na atualidade. Pois é, mas já começa falando sobre esse seu amor pela comunicação. Então, muitas pessoas não sabem, mas eu sou formada nessa área, sou formada em comunicação. Na verdade, lá no Uruguai, a gente chama de licenciatura em ciências da comunicação. E formei lá em 2012, 2011 para 2012 que eu formei. E a parte, assim, de podcast, por que eu falo que eu gosto de podcast? Porque eu, dentro da minha área, o que eu mais exerci foi rádio, programa de rádio. Eu amo rádio. Então, pra mim, o podcast foi praticamente um programa de rádio filmado. Então, pra mim, assim, foi uma coisa que eu exerci durante muito tempo. Na minha igreja no Uruguai tinha muito. Então, assim, a gente se divertia, era uma coisa descontraída. Não é aquela formalidade. Você, às vezes, tem um assunto ali que tem que falar um tópico, de uma forma mais formal, mas é uma conversa, um bate-papo. Então, eu gosto muito. Estou na minha praia aqui, pastor. Entendi. Show de bola. Mas vocês hoje estão pastoreando uma congregação da Lagoinha, lá mesmo em Belo Horizonte. Mas eu queria saber, primeiro, como é que vocês se conheceram, cara? Fala, pastor. Olha aí, ó. A história do amor. Bota aquela musiquinha Love Story aqui. A gente se conheceu em Belo Horizonte, no Seminário Teológico Carisma. Nós chegamos ali no seminário, foi na mesma época, porém, eu estudava no turno manhã e ela no turno noite. Porém, nós tínhamos algumas atividades, que como eu toco bateria e ela canta, a gente começou a servir lá no seminário através do louvor e, assim, fomos criando laços de amor. Aproximando, foi conhecendo um ao outro e aí deu start. Foi mesmo? Mas foi depois de um ano, pastor. Mas foi bem depois. Como seminarista, a gente chegou para estudar, né? Então, eu fiquei bem focado, assim, nos estudos. Falei, não, como o seminário é dois anos e eu me conhecendo, vou ficar um ano só dedicado. Já pegou, né? Eu me conhecendo. Sim, exatamente. Vamos deixar os rótulos para outro momento. Aí, foi passando esse tempo, fomos fechando mais essa proximidade, né? De relacionamento, amizades, agendas. E aí, eu fui conhecendo o coração dessa menina maravilhosa, da qual eu estou casado com ela há cinco anos hoje. Você nasceu no Lá Evangelho? Como é a sua história de conversão? Graças a Deus, sim. Minha família toda é cristã, né? Meus pais são cristãos. Minha avó, minha avó foi uma referência para mim no Evangelho, tanto que eu falo nas aulas muito dela. Então, eu tenho meus pais que são cristãos. Meu irmão, né? Que hoje é casado e tem uma filha todos dentro do caminho do Senhor. Meus tios, meus primos, né? São todos, a maioria cristão, são muito poucos os que ainda não estão no caminho do Senhor. Mas foi no Lar Evangélico, tanto que para mim, assim, para eu vir para Belo Horizonte para fazer o seminário de teologia, não foi um impedimento. Porque quando eu falei, Deus falou comigo, eu tenho uma direção de Deus, rapidamente meus pais apoiaram essa direção por causa justamente do entendimento, né? Por ter nascido no Lar Cristão. Só aproveitando esse gancho, como é que é a igreja no Uruguai? Como é que é a igreja protestante? Quais são as denominações mais fortes? Então, eu acho assim, que não é tanto como o Brasil, que tem umas denominações muito claras, assim, né? Não é tanto assim. Mas existe essa questão da igreja, da Assembleia, da Batista. Porém, da igreja que eu vinha, não tinha essa, vamos dizer assim, essa nomenclatura, essa linha, esse discernimento teológico. Não, a igreja que eu fazia parte chama Comunidade Cristã de Ribeira, uma igreja independente, não faz parte de uma convenção. Mas, assim, as igrejas lá, o que acontece? Olhando minha cidade, minha cidade é divisa com o Brasil. Então, tem uma forte influência do Brasil ali na minha cidade. Tanto que a minha cidade é muito evangelizada. Tem muita igreja. A igreja que eu fazia parte era uma igreja para a quantidade de habitantes ali. O Ribeira deve ter uns 150 mil habitantes. Era uma igreja bastante numerosa, uns 700 pessoas. Era uma igreja, vamos dizer assim, que tinha um reconhecimento ali na cidade. Agora, saindo um pouco dali, da fronteira, eu já morei em Montevideo quatro anos, perto de Montevideo, porque eu fiz faculdade lá. Já aí o negócio é mais estreito, porque é bem difícil o evangelho. Em que quesito? Eu sempre falo, é fácil você, de repente, discutir ou tentar convencer, ou na apologética, a defesa da fé, para pessoas que querem falar sobre o assunto. O brasileiro, por exemplo, quem não acredita em Deus, mesmo que ele não acredite, ele quer debater, ele quer conversar. No Uruguai, já beira a indiferença. Então, aí é que se torna um pouco mais complicado, porque as pessoas, às vezes, elas simplesmente, elas morrem o assunto de Deus, dizendo, não, eu acredito do meu jeito. Ou senão, tipo assim, ah, legal o que você está me falando e muda de assunto. Não me interessa. Então, como que, aí fica mais complicado, porque não adianta você estudar apologética. Ah, não, vamos debater, vamos discutir. Não. Quem não quer discutir? Não quer discutir. Tipo, ah, eu aceito. Se você me contar que é assim, beleza, bacana. E aí, tipo, né? E aí se torna mais difícil o evangelho lá. Tem que. As pessoas que vão para lá, por exemplo, eu congreguei na igreja dos meus tios durante muito tempo. E era uma igreja pequena. Ganhar uma alma para Jesus lá era um desafio. Era bem desafiador mesmo. No Uruguai é bem mais difícil. Essa questão, uma mentalidade muito humanista. Eu chego num lugar pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pelo meu intelecto. Por isso que o uruguaio também tem um nível intelectual um pouco mais elevado, estuda, por essa mentalidade. Você é pastor, Paulo. Você nasceu, seu pai é pastor. Sim, sim. Mas quando é que você teve o seu encontro genuíno? Você tem algum momento da sua vida que você diz ali? Realmente eu deixei de ser filho de crente para ser um crente. Sim, eu me lembro que na adolescência eu realmente tive esse encontro. Ficamos nascendo um levo cristão, né? Evangelho, meus pais pastores. Sou lá da cidade de Patinga, da 214 quilômetros de Belo Horizonte. E meu pai e minha mãe sempre guiando a gente no caminho do Senhor, os princípios, sempre envolvidos na igreja. Porém, na adolescência em si, é aquilo, né? Aquele crente que você está na igreja, mas por trás, sempre fazia dar o seu jeitinho, escondia aqui, pecava ali, mas dentro da igreja aquele santo, camuflado, né? Vamos dizer assim. Só que na adolescência, Deus começou a mostrar mais essa questão do chamado e a seriedade do evangelho. E aí eu realmente comecei a entender mais esses princípios cristãos, a qual eu vi assim, não, preciso tomar um jeito na minha vida, preciso entender realmente o que é santidade e focar em Deus, focar em Deus. E aí Deus foi despertando nessa área pastoral, a qual eu comecei a ajudar muito na igreja Batista, lá na missão de Patinga, que era do meu pai, auxiliar lá os jovens, auxiliar o louvor. Então eu comecei a envolver de uma certa forma que realmente eu me encontrei, né? Em questão do meu chamado. E daí pra frente, graças a Deus, nunca se desviei do caminho do Senhor e fomos vencendo. Você teve muito tempo envolvido com o carisma, assim, na parte administrativa lá do seminário? Isso. Depois que eu formei, formei em 2015, acho que 2017, não vou lembrar muito bem aqui. Foi, né, amor? Foi quando a gente casou? É, foi 2017, aí a qual eu fui convidado a participar ali do acadêmico, Seminário Teológico Carisma, Questão Financeira. E ali a gente começou a atender os alunos, né? Estar servindo, os alunos, o carisma tem a particularidade de vir muitos alunos de fora. Sim, é verdade. Aqui e daqui já enviamos muitos. É, inclusive daqui daqui. Desde o CTMDT. Sim. Sim, então a gente dava esse auxílio, o que precisava, e executava também essa função pastoral. Também dentro do seminário, né? As pessoas vinham procurar a gente. Atendimento. E a gente servindo. E você, pastora, como é que você se envolveu lá com o carisma? Bom, então, a minha história é meio louca, né? Eu sempre que tenho oportunidade eu conto que eu fui parar em BH com uma mala, 500 reais e uma palavra. Foi uma direção específica de Deus e quando eu cheguei lá, assim, pra falar a verdade, eu nem tinha noção a respeito de o que Deus iria me usar, ensino, mestre, nada disso. Mas por que Belo Horizonte se você estava tão perto do Mato Grosso do Sul ali, né? Pois é, mas foi algo engraçado, porque eu não conhecia a Lagoinha na proporção que as pessoas conhecem. Então, eu não tenho dúvidas de que Deus me enviou pra um lugar específico, com uma direção específica. Sim, sim. Porque acontece muito que as pessoas, às vezes, falam, ah, Lagoinha, eu quero estar lá. Sim. Não era meu caso, porque eu era de outro país. Sim. Então, eu não conhecia, pra falar a verdade, nem conheci o pastor Márcio. Sim. Não sabia que ele existia. Eu sabia que tinha Diante do Trono, que cantava para o Desciso D, tinha uma banda, e pronto. E André Valadão, sei lá, um outro cantor famoso, tipo Nívia, e tal. Mas também não sabia um grande repertório, nem nada disso. E não sabia que eles tinham uma igreja, que a família estava ali, nem nada do tipo. E eu recebi uma direção de Deus de fazer um seminário de teologia. Na época, eu estava, tudo na minha vida tinha dado errado, tinha formado, não conseguia emprego em área nenhuma, tinha terminado noivado, estava uma fase ruim. E aí, eu lembro que eu comecei a orar pedindo uma direção de Deus, o que Deus queria pra mim. E Deus começou a colocar no meu coração o desejo de fazer teologia. Só que eu brinco, porque eu achava que teologia era coisa de aposentado. Tipo assim, quem já viveu a vida, agora vai pra teologia. Tem nada pra fazer, vai estudar a Bíblia, que a Bíblia é chata, o negócio é... E eu pensava assim, sendo que estava num lar cristão e tal, mas eu via o estudo da Bíblia de uma forma muito burocrática, muito séria, e fadonha. Beleza, e aí Deus começou a colocar no meu coração o desejo de estudar teologia, de conhecer mais de Deus, de conhecer mais da palavra. E aí eu tive um convite pra ir pra Panamá, e eu comecei a procurar um seminário de teologia lá. Só que como eu tava numa fase ruim, eu comecei a ouvir muita pregação. Eu tava desempregada, eu tava sofrendo, comecei a ouvir muita pregação na internet, ouvir... De repente alguém me mandou uma pregação do pastor André Valadão, eu comecei a ouvir. Depois comecei a ouvir o pastor Lucinho. E aí um dia eu chego numa pregação do pastor Márcio. E aí eu lembro claramente numa pregação dele que ele foi e falou assim pra câmera, como que tivesse falado pra mim. Ele falou, ninguém mandou... Jesus não mandou ninguém tirar Lázaro de lá de dentro. Ele deu uma ordem, Lázaro vem para fora. Ele falou assim, se o lugar tá escuro e tá fedendo, a ordem já foi dada, mas quem tem que sair é você. Então assim, eu vi aquilo, uma palavra pra mim de posicionamento. Eu orava dizendo, Deus, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, o que o Senhor manda eu vou fazer. E aí eu ouvindo pregações, ouvindo pregações, ouvindo pregações, de repente eu começo a ver um padrão que todos os testemunhos e pregações que me impactavam ali, né, de Lagoinha, do programa da Rede Super, falavam, porque quando eu fiz carisma a minha vida mudou. O carisma foi um divisor de águas. E eu paralelamente procurando o seminário de teologia em Panamá. Correto. Só que eu ouvi até que uma hora eu perguntei, gente, que raio de carisma é esse? Aí quando eu procuro no Google, aparece Seminário Teológico Carisma. Na hora que eu li, foi assim, aquela certeza. E eu lembro que eu olhei pro computador e falei, não, Deus falou sim. Eu falei, não, não. Deus falou sim, falei, Deus, não tem como. Ele falou, você não disse que o que eu mandasse você faria. Aí foi quando eu comecei a entender claramente que era pra eu ir pra lá. E eu fui pra lá, em pouco tempo eu já tava em Belo Horizonte, tinha convicção de que Deus tava me mandando pra lá. E lá no carisma mesmo, eu fui. E uma palavra que Deus tinha falado comigo foi identidade. Eu vou trabalhar na sua identidade. E eu sempre exerci na igreja, assim, eu fiz de tudo na igreja. Mas a área que eu tava mais participante, vamos dizer assim, era no louvor. Então eu brinco que tem um ditado que diz que no país de cego o estrábico é rei, né? Então quando não tem muita gente que faça bem, quem faz mais ou menos tá ótimo. Já tá no topo. Então eu pensava, ah, eu sou a cantora. Cheguei lá em Belo Horizonte, todo mundo canta. E bem. Todo mundo divide voz e bem. Então foi meio que eu olhei e falei, cara, eu sou o quê? Deus quer fazer o quê comigo? Porque meio que saiu aquela estrutura, né? E aí eu fui muito aberta, assim, ao que Deus tinha pra mim. Eu não sabia, não queria saber de relacionamento, de nada. E aí eu lembro que no meu segundo período eu entrei no louvor da escola de cura, que foi aí onde a gente se conheceu. E no segundo período eu já fui convidada pra liderar o louvor da escola de cura. E como não tinha muita gente na época pra fazer isso, eu fui no intuito, tipo assim, vamos ajudar o que precisa. Mas assim, não imaginava como que ia ser. Então meu desenvolvimento ali no seminário foi assim, comecei a servir no louvor, ajudar no segundo período já comecei a liderar, já começou a estruturar mais. Depois juntou os dois louvores que tinha, se tornou louvor carisma. Então assim, foi indo, foi indo e isso já fazem que a gente lidera o louvor, hoje a gente lidera juntos, já fazem oito anos e meio, oito anos. Então foi assim que foi indo e aí no meio de tudo isso eu fui me descobrindo na área do ensino. Como é que foi a transição para o pastoreio de ovelhas? Olha, a transição ela aconteceu nem tem muito tempo. Pois é. Um ano e meio mais ou menos. Meio de pandemia. Meio de pandemia. A gente pegou... Exatamente. Aquela se é pra começar, vai começar. É, já vai começar logo com o pé no peito. Desafio grande. Eu ainda trabalhando ali no carisma, eu até comecei a trabalhar, até mais na área pastoral da igreja local, porém chegou um momento onde eu não estava conseguindo dar conta de ficar tanto no administrativo como na igreja. Então chegou um momento que chegamos no consenso que é o seguinte, olha, vamos precisar dedicar mais à igreja. E foi o que aconteceu. E aí nós fizemos essa transição, tem um ano e meio mais ou menos, foi no ano de dois mil e... Vinte. Ano de dois mil e vinte. E aí a igreja naquela transição, pessoas que já eram da igreja, o senhor sabe muito bem como pastor, parou de frequentar os cultos, então é resgatar essas vidas, você vai atrás dessas pessoas, porém estão chegando novas. Conhecer essas novas pessoas e por aí reconstruindo. Então foi um trabalho assim de um ano praticamente de reconstrução. Sem focar muito em questões externas da igreja, mas só interna quem já estava para reconstruir esse trabalho, estabelecer para hoje a gente já começar a pensar externamente, evangelizar e crescimento. Era um corpo local já de quantos anos? 2013, sete anos. Tínhamos oito ou nove anos, né? Na época sim, sim, sim. Sete anos. Sete anos. Sete anos. Sim, sim, sim. Que já tinha sofrido com algumas mudanças pastorais. Isso acabou acontecendo, exatamente. Que aí, passando... Uma igreja, por exemplo, com cinco anos, já tinha mudado de quatro pastoreios. Nossa, Deus. Ou seja, não teve uma identificação. E aí a igreja só ficou isso. Então a gente nem tinha muito um público de gente muito antiga na igreja. Sim, sim. Tinha alguns. Sim. Então, quando a gente chegou ali, o número dessas pessoas que estavam com a gente ali, realmente ela mede assim, da igreja como um todo, os 40%. E aí foi um trabalho de reconstrução. E como é que vocês estão conseguindo conciliar essa metade do casamento itinerante, dando aula, como você está aqui hoje no Espírito Santo? Desceu há pouco tempo, né? Coisa de duas horas atrás, estava pousando aqui. Como é que vocês estão conseguindo conciliar isso? Hoje vocês estão aqui, benção. Glória a Deus. Juntos. Deus manda umas benção, assim. O pessoal daqui é top demais. Da gente poder estar juntos. Mas, assim, basicamente, uma das coisas que a gente tenta, o Paulo e eu tentamos muito, é dentro desse cronograma de agendas, sempre colocar, vamos dizer assim, uma volta para casa que nos permita estar juntos. Então, por exemplo, se eu viajo, geralmente minhas viagens são picadas, né? Então, por exemplo, viajei dois dias, voltei. Aí fico, às vezes, dois dias em casa, aí viajo mais dois dias. Então, vamos dizer assim que a distância nossa não é tanta, porque eu consigo estar dois dias fora, mas eu já volto. E aí a gente está juntos. Então, é como se fosse um dia e meio que eu fiquei fora de casa. Como se fosse trabalhar de escala. Exato. Como se fosse de escala, exatamente. Mas, assim, quando é uma viagem mais longa, tipo cinco dias, uma semana, aí eu tento não colocar essas viagens próximas. Às vezes dá e às vezes não dá. Mas, geralmente, na minha administração de viagens, eu já penso nisso. De colocar datas que não me permitam estar muito tempo distante de casa. E eu aprendi muito isso com Drummond e a Raquel. Que eles falavam sempre sobre isso. Sobre ter o tempo de voltar, não ficar muito tempo longe. E a gente, na vida pastoral, tem visto isso, né? Nos bastidores de um casamento, a importância de não ficar muito tempo longe. O bom também é que, miniceralmente, até falando, como tanto eu e ela sempre se vimos ali no carisma, a gente, até no trabalho, estávamos juntos. Então, isso, querendo ou não, já ajudou para essa conciliação. E também eu acho que não é somente a questão da distância física. Mas, às vezes, o distanciamento no casal, ele passa não pela distância física, mas pela distância de assuntos, de propósitos, de não priorizar. No tempo que estão juntos, não se priorizam. E a gente sempre tenta estar ligado nisso. A gente é intencional nessa questão. Então, por exemplo, aconteceu. Antes de... Eu tinha duas viagens meio longuinhas, assim. Cinco dias, as duas. Era uma meio que atrás da outra. Só que, antes, a gente estava fazendo cinco anos de casamento. Então, assim, o Paulo fez questão da gente separar, ir para um hotel, ter um tempo nosso, porque vinham mais duas semanas de viagem. Então, a gente teve um tempo nosso. Sim, sim. Aí, viajei. Eu faço questão de todo domingo estar na nossa igreja, né? Então, eu praticamente não aceito agendas no domingo. E aí, quando eu volto, a gente tenta pegar nem que seja um dia para nós. Sim. E aí, depois, se eu preciso viajar de novo, viajo. Mas sempre essa, eu acho que é a intencionalidade, né? Quais são os estados hoje que você tem viajado mais, assim? Bom, eu vou para Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Salvador. Os estados são difíceis para mim, gente. Ah, é verdade, é verdade. Pode ser a cidade? Pode, pode. O estado é Bahia. Mas eu tenho ainda, assim, ultimamente, Salvador, Cuiabá, Porto Alegre, São Paulo. Está rodando tudo. Rio de Janeiro. Aqui? Aqui, Vila Velha, viajo bastante. Agora, eu vou ir para Marabá. São vários lugares, assim. São Paulo, já falei. É outro lugar que eu vou... Esse semestre, eu vou para o Uruguai, também. Ah! Vou ter a oportunidade de ir uma semaninha para lá. Mas é carisma, também? Não, não é carisma. Sim, mas é... É o meu pastor lá. Oxe! Vai começar um trabalho. Vai fazer o aniversário da igreja e ele quer que eu vá. Que legal! Então, vai ser uma oportunidade de ver a minha família, também, né? Então, assim, são essas viagens que é o tempo inteiro no lugar, né? E agora, semestre que vem, eu vou para Brasília, também. E vou para Portugal, em novembro. Ah, onde o Capoxinho foi esses tempos agora, né? Sim, sim, lá. É, ele falou aqui com o Rodrigo, fez uma mudança de agenda, ele queria passar um tempo lá, né? Sim, ele ficou, acho que foi um mês e meio, né? Foi um mês, é. Mas é um seminário... É, carisma. Carisma? Sim, carisma, também. Porque a vantagem é que vocês podem estar ministrando em outros seminários, né? Claro, sim. Porque tem alguns que proíbem os professores de estarem, né? Não, não. Nós temos essa liberdade. Que bom! Graças a Deus. Tanto que eu venho aqui em Vila Velha várias vezes, né? Para dar aula e tal. É tranquilo. E o maior desafio hoje lá no campo, lá na igreja? Hoje o maior desafio? É. Rapaz, o maior desafio que a gente está tendo agora é realmente evangelizar. No sentido assim, a cultura da igreja, para o pessoal entender que eles devem pregar o evangelho para o povo. Então, a gente está começando a fazer alguns workshops, para o pessoal entender isso. E pregações intencionais nesse sentido. Olha, você pode evangelizar, você pode pregar o evangelho para as pessoas. As pessoas precisam ouvir do evangelho, o poder de Deus para salvar. Então, o desafio em si que a gente está tendo hoje, que a gente conversava bastante sobre isso esses dias, é exatamente isso. Não esperar numa liderança. Então, o pastor, isso a gente faz, é tranquilo. Mas, a igreja, a mentalidade, a cultura em si... Porque a gente teve esse primeiro ano e meio de pastoreio, a gente teve um... Primeiro que a gente pegou a pandemia, né? Então, aí a gente teve que se reinventar, como todo pastor teve que se reinventar. A gente, na verdade, já começou se reinventando ou se criando, né? Não sei nem o que dizer. Porque reinventar é quem já está. Então, a gente já entrou nessa pegada aí. Se cria, se reinventa, o que é que faz? Então, a gente teve que, como todo mundo, ir para as redes sociais, fazer culto gravado. Exemplo, quer ver algo? O André, a gente tem reuniões semanais com o pastor Márcio e o pastor André toda semana, todos os pastores de Lagoinha. E algo que ele pontua é realmente que uma das maiores ferramentas de evangelização é as redes sociais. Então, tem uma cultura que precisa ser quebrada, no geral, para todo mundo. Então, pega o Instagram, uma postagem nas redes sociais, localização, estou na Combecer, marcou aqui o dia do culto, pum. Isso já serve de evangelização. Porque uma pessoa que não conhece a Cris, está vendo aquilo dali... Sim. Primeiro que já fala, é crente. Exatamente, já identifica a pessoa como cristão. Porque eu vejo muita gente pegando as redes sociais, postam questões de casa, estou indo para o trabalho, está frio, está calor, tem que ir para todo mundo, catou. Ou seja, mas chega na igreja e não posta nada. Então, não é questão de orgulho, mostrar que está pregando aquela coisa. Não, até essa cultura falando assim, gente, começa a postarem. Ontem, coincidentemente, a gente no culto de ontem, no final do culto, assim, Deus deu uma direção. Eu desafiei o povo a fazer postagens evangelísticas essa semana. Está vendo? Você, Deus, de alguma forma agiu na sua vida essa semana, vai lá e escreve. Ao invés de você ficar stalkeando o artista, fala um pouco o que Deus está falando na sua vida, porque às vezes tem uma pessoa que está ali stalkeando, triste, e o seu testemunho vai mudar a vida dela. E aí, hoje pela manhã, eu estava olhando as postagens. Aí teve uma pessoa que enviou... Mostra aqui, João. Olha só. Olha o tamanho do testemunho que ela deu. Só uma postagem, né? É, e o engraçado é que ela fala assim, né? Sempre acompanhei, admiro muito o trabalho e tal, mesmo sendo de outra religião. Sou católica. Sempre carrego comigo uma única certeza. O nosso Deus é único. Ela estava no culto. Olha. E aí, no final, ela diz aí, ó, você me desafiou, eu estou postando. Está vendo? Está vendo? É. E aí, certamente, ela me marcou, marcou a igreja, a gente já repostou. Hum. Ela falou assim, aí já é escrito, né? Tive um alcance tão grande, muitas pessoas se sentiram tocadas com o meu testemunho. Te confesso que estava precisando me sentir tocada por Deus. Ela, eu não a conheço, estava aqui ontem, congregando aí, visitando. De alguma maneira, né? Se sentiu tocada e ela simplesmente... Fez uma postagem. Só. Exatamente. E é interessante, porque quando ela faz a postagem, ela pensa, vou ajudar muita gente. Mas, no final, ela percebe que ela também foi ajudada. Claro. Claro. Olha que coisa interessante. Que retroalimentação fantástica. É um testemunho, né? Ou, às vezes, as pessoas chegam perguntando muito, tipo assim, ah, pastor, eu quero descobrir qual que é o meu chamado. Eu entendo. Porque, claro, para mim, que sou uma professora que dá dons ministeriais, muita gente me pergunta, eu quero descobrir o meu chamado, mas não está fazendo o básico, que é uma ordenança. A Bíblia, quando fala aí de por todo mundo pregar o Evangelho, ela não está falando a respeito de uma particularidade, personalidade ou de um dom. Sim. Está falando de uma ordem para todo mundo. Sim. Então, às vezes, as pessoas não querem começar pelo mínimo, que é seguir uma ordem. E já querem se descobrir. Será que eu sou pastor? Será que eu sou mestre? Que é para o estágio avançado. Evangelista? O que eu sou? Né? Então, às vezes, a pessoa se sente vazia, se sente sem propósito na vida. E quando ela faz algo tão simples como uma postagem, e ela vê pessoas sendo tocadas, e vê uma resposta, ela fala, meu Deus, fez sentido. Quem sabe eu posso fazer mais? E aí, exato, mas é mentalidade, né? Vira a chave, né? É mudar uma chave. E eu estava falando justamente isso. Quando a gente pegou a igreja, a gente pegou a pandemia, teve que se reinventar esse negócio todo, como que faz, faz filmagem, faz postagem, faz o quê. E aí, a gente, vamos dizer que destrinchou um trabalho mais focado em consolidar as lideranças e os ministérios que tinham na igreja. A gente precisava estruturar o que estava na igreja, porque não tinha como falar, vamos alcançar, se alcançasse estava meio quebrado aqui, né? Então, tanto era que a gente ia culto só no domingo. Só no culto, domingo, 18 horas, não tinha mais nenhum culto, era só isso. Então, a gente pensou, bom, a gente precisa fortificar a questão de EC, dos grupos pequenos. Então, a gente começou um projeto, vamos plantar os grupos pequenos, vamos consolidar, porque todos os ministérios desfalcaram na pandemia. É verdade. Então, aí, a gente precisou começar a resgatar tudo. Então, quando a liderança ficou num momento bom, todo mundo já entendendo, todo mundo junto, todo mundo trabalhando pela mesma causa e tal, aí o Paulo falou esse ano, agora a gente vai aumentar. Aí, a gente já incrementou dois cultos, o terça-feira, o culto fé e colocamos domingo de manhã, domingo de manhã e domingo à noite já tinha. Ó, já é um avanço imenso. Só que aí, ao mesmo tempo, já incrementou o de jovens uma vez no mês e o Rockets, que é dos adolescentes todo sábado. Sim, que mudou agora o nome, tinha outro nome, né? Sim, todo sábado. Então, assim, a gente já tá com uma programação, terça-feira culto, é quarta-feira GC. Dois sábados já no mês? Exatamente. Dos jovens e dos coisas? Não, dos adolescentes é todo sábado. Adolescentes é todo sábado. Todo sábado. Todo sábado às 18 horas. Então, todo sábado às 18, quinta-feira é o dia de ensino na nossa igreja. E aí, no domingo, nós temos de manhã e à noite, só que junto tem EBD Kids e temos à noite o culto do Kid e dos Link, que é os juniores. Entendeu? Então, assim, hoje a igreja tá, agora estamos numa pegada, bom, a gente quer o povo de fora. Agora vamos alcançar. Ok. Porque tem estrutura pra receber, né? Então, tá esse, agora a nossa visão já é o ir pra fora. E aí, aos poucos, estabelecendo essas culturas. Agora, no discipulado com o André, ele sempre foca isso. Tô falando assim, gente, as redes sociais é uma ferramenta de Deus. A gente tem que parar de generalizar, demonizar tudo, toda essa questão. Então, a gente tá começando agora a entender mais sobre redes sociais, consumindo a comunicação da igreja, a ser mais intencionais nessa questão, artes, como fazer, pregações, pegar textos e, aos poucos, indo jogando nas redes sociais pra gerar, cada dia, mais e mais ferramentas para alcançar a vida. Sim. O papo tá muito bom aqui, hein? Tô gostando muito. Tá bem descontraído, né? Deixa eu apertar você um pouquinho, Lola. É... É uma área que você gosta. Você ministra algumas disciplinas. Sim. Quantas? Umas dez? Umas dez. Pois é. Mas a pergunta que eu quero fazer é você, você estando ali com os seus alunos, né, em várias partes do Brasil, com muitas disciplinas, na sua opinião, quais são os pontos ou qual é a disciplina onde você percebe, assim, aquela expectativa, aquela mudança? Qual das disciplinas você acha que tem acertado mais a mente, tem provocado mais desconstrução, que tá, assim, sabe, balançando a pessoa, acaba ali e ela fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, eu posso dizer que tudo isso junto em uma disciplina, talvez... Não, não, sim, sem dúvida. Não, mas, assim, tem algumas disciplinas... Alguns pontos. Que tem provocado algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo sobre dons ministeriais, é uma disciplina que desperta. É uma disciplina de despertamento. Que é aquele negócio, meu Deus, eu tenho um propósito. Então, aí, as pessoas começam a entrar nesse negócio de eu preciso me encontrar. Sim. Se eu fui criado por um propósito, esses dias eu até fiz um podcast e me fizeram, me fazem sempre a pergunta, né? Todo crente tem um chamado e quando você já responde, como eu costumo responder, se eu falo que existe um cristão que não tem chamado, eu estaria dizendo que Deus criou sem propósito. Então, Deus não cria nada sem propósito. Então, Deus criou com propósito. Então, você precisa achar esse propósito. Então, quando eu falo sobre isso, o que pega nessa aula é que todo mundo fala, cara, eu tenho, então, um designio, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, se eu não encontrar, eu estou vivendo pelo quê? E aí, dá esse estado. Dá uma crise, né? Dá uma crise. O cara já está há 10 anos na igreja e ainda não sabe por quê. É, eu preciso me encontrar, entendeu? Então, tipo assim, essa é uma matéria que dá... Você transforma passivos em buscadores, eles começam a querer encontrar. Do tipo, e aí você começa a falar as características, tipo, me achei nisso, eu acho que é isso. E aí, dá esse despertamento. Agora, existem outras duas matérias, que eu acho que são duas matérias assim, que é prosperidade bíblica. Por quê? Pela forma deturpada que tem sido a questão da vida financeira. Os extremos, né? Os extremos da prosperidade. Sim. Então, como eu justamente venho para desconstruir os dois extremos, primeiramente o extremo onde nos diz o quê? Que ter muito dinheiro é pecado, porque quem não tem... Sim, os franciscanos. É, tipo assim, não está contribuindo para missões, ou está com o seu coração aqui na terra, né? E o outro extremo, que é a teologia da prosperidade, que eu falo que eu não gosto nem de chamar de teologia da prosperidade, né? Porque para mim não é nem uma teologia. Não é teologia. É só uma filosofia da prosperidade. Do tipo assim, você abençoa... A validação da benção de Deus está no material. No T. E no T. Então, eu falo, então, onde se enquadra Paulo aí? E o próprio Cristo, que ele falou que não tinha nem tanto tempo para usar a cabeça. Então, assim, aí quando você começa a ver essa dualidade, e eu começo a desconstruir isso, eu acho que aí é uma matéria que choca um pouco nessa questão de que nós estamos nesse momento da atualidade com até essa mentalidade dentro das igrejas do que você precisa ter, você precisa conquistar, você precisa ser, você precisa alcançar. Então, aí acaba que traz um baque. Mas uma das matérias, assim, que talvez seja a matéria que mais o povo sai, tipo assim, meu Deus. Perde o rumo. É. Talvez, sim, é vitória espiritual. Que é um pouco... A gente chama de vitória espiritual, mas é o que em outros lugares chamariam de batalha espiritual. Correto. Mas a gente fala de vitória justamente porque é um lugar em Cristo que já foi conquistado. Sim. Então, aí acaba desconstruindo alguns pensamentos. Também alguns extremos também, né? Extremos. Que tudo é demônio ou que o demônio não existe. Exatamente, extremos. E aí, essa matéria talvez seja a matéria que, como ela não tem nos carismas, nas unidades, ela não tem no modelo dos carismas fora. Ela só tem no de BH. Então, é uma matéria que eu não leciono fora. Eu leciono só em Belo Horizonte. Propositalmente, não? Não, é porque tá na grade lá em BH, é de segunda a sexta as aulas. Então, a grade é maior. Ah, ok. E aí, nessa grade maior, vitória espiritual está. Mas nas unidades, não está. Então, é um tema que eu não trato nos outros lugares. Mas quando o pessoal tá em BH e é tratado esse tema, já cai assim uma cortina. Você quer já me passar a sua agenda pra gente fazer? Já tá agendado. Aqui? É pro Vitor Savard? Vai ser mais de semestre que vem. Ah, deve ser o avançado. Vai ser em agosto. Ah, é verdade. Então, aí a gente vai tratar coisas como... Na verdade, assim, basicamente a matéria e a estrutura dela é falar sobre... A gente vai ver na Bíblia que o nosso relacionamento com, vamos dizer assim, a forma de lidar com Satanás, na maioria dos textos, é uma forma nossa. O que nós fazemos em relação e não o que o diabo tá fazendo comigo. Mas resistir é o diabo. Quem resiste? Nós. Estai firmes. Quem fica firme é... Não desde o lugar. Tudo só é. Primeira pessoa. Exatamente. Então, o ponto é... Pra eu aprender a lidar com as trevas, eu preciso aprender sobre mim. Sobre a minha identidade. E eu estou em Cristo. Então, quando a gente começa a entender a questão... Eu vou trabalhar dois pilares, que é posição e conduta. E esses dois pilares, basicamente, eu costumo dizer o seguinte, cristão não perde batalha. Cristão abandona o seu lugar de vitória. Então, isso já muda a mente. Porque você fala, peraí, a vitória foi conquistada por Cristo. Mas ela tem um lugar. Então, eu tenho que permanecer nesse lugar de conquista. Então, quando eu perco algo, eu não estou perdendo porque Cristo perdeu. Sim, sim, sim. Eu estou perdendo porque eu saí desse lugar. Na verdade, é assim. Eu fui pro lugar da derrota, né? Exatamente. Eu deixo o lugar da vitória e acabo caminhando, inadvertidamente, pro lugar da derrota. Exatamente. Que é o lugar, talvez, da ausência, onde Deus não está atuando ali. De onde Deus não está atuando. Uma conduta incoerente com a realidade que está disponível pra você. Então, assim, uma série de coisas. E aí, eu vou tratar alguns pontos que talvez são os mais polêmicos, que muita gente reproduz, mas nunca se questionou e nunca se perguntou como. Retaliação, maldição hereditária, a forma de atuação de Satanás. Mas cristão pode eu não ficar possesso. Então, são esses pontos. Mas eu não chego a você respondendo isso. Eu faço uma construção pra chegar aí. Então, quando a gente chega aí, aí é quando dá um tipo assim, meu Deus, eu nunca parei pra pensar sobre isso. E hoje eu entendo isso. E aí, muita coisa é desconstruída. Eu acho que é uma das matérias, apesar de eu não ter uma avaliação tão grande, porque não é o grande o número de turmas que eu dou essa aula, em comparação às outras, mas sempre que eu dou essa matéria, eu já dá um tipo, meu Deus. Eu termino a aula e os alunos falam, meu Deus, essa matéria, saí fritando. Eu não tinha me perguntado, não tinha questionado. Então, eu acho que basicamente são essas três, assim, nesse... Eu acho que não é uma que engloba tudo. Não, com certeza, eu imaginei. Mas são esses pontos. São pontos dentro de algumas disciplinas que são mais contundentes. Exato. E o casamento? Como está? Uma benção. É mesmo? Tudo certo, graças a Deus. Tudo mar de rosa, não tem nenhum problema, vocês são iguais, tranquilos. Não, o oposto. Nenhuma coisa, a personalidade dá pra vir na fala. O Paulo é a calma em pessoa, e eu não. O Paulo se tira assim, vai arrancando as coisas dele. Eu já falo desde 1900. Pode falar hoje, quando eu tinha quatro anos, e aí vai. Sou eu. O Paulo, não. Mas eu acho que está muito... Isso é assim, em tese, geralmente, esses são os comportamentos mais comuns. A mulher mais ansiosa, mais falante, o homem mais retraído, mais ostra e o pé de cabra, né? A história do livro. Os homens são ostras e as mulheres são pé de cabra. A mulher está sempre querendo abrir essa ostra e o homem está ali, travadinho. Sim. Exatamente. Sim. Mas a gente se entende. Por mais que tenha diferenças, a gente consegue se entender. É. A gente procura também, né? Aprender. Uhum. Por mais que a gente está ativo ministerialmente, a gente tem um líder de casais com muito mais experiência com a gente na igreja e a gente vai lá para aprender. Com vocês lá? Sim. Com a gente lá no Lagunha Fernão Dias. Então, a gente tem a visa para a igreja. Quando tem encontro de casais, a gente vai e senta. Tipo assim, a gente quer ouvir. Uhum. Ouvi isso. E é isso. E a gente sempre... A gente conversa, né? Até fora esse casal, graças a Deus, os nossos pastores também, né? A Leonardo Capoxinha e a Vanessa sempre auxiliam a gente. E eles têm um perfil muito parecido, né? A Vanessa é mais assim como eu e o Léo é mais como o Paulo. Então, assim, a gente acaba aprendendo muito com eles porque a gente se vê refletido muito na personalidade, né? A gente brinca até com a Vanessa. Esses dias, eles conversaram entre eles, os dois, e não se entenderam. Porque um falou uma coisa e ele entendeu uma coisa e o outro entendeu outra. Eu sei que deu um negócio lá. E a Vanessa me manda áudio. Aqui, vamos resolver entre nós que a gente se entende? Sim, sim. Sim, entendi. Então, assim... Vamos sair do mandarim e vamos... Vamos aqui para o português. Pelo menos um portunhol. Sim. Portunhol. Portunhol. Então, é assim. Mas, graças a Deus, a gente conversa muito. Inclusive, vindo para cá, foi até engraçado. Tinha um amigo que estava com a gente no carro. E a gente... O marido anda na beirada, assim, da... Ele é paciente. Então, ele parou para comprar um café, indo para o aeroporto. Então, estava aquele negócio. E eu, amor, o horário. E não sei o que. E eu falo, falo, falo. E ele... Só um cafezinho. Não, e ele foi comprar, não sei o que. Ele falou, vai dar tempo, vai dar tempo. Falei, amor. E a gente falando assim. E aí, eu sou intensa. Quem vê, acha que eu estou brigando. Sim, sim. Mas é o meu jeito. Então, esse amigo nosso olhando. E eu falei assim, você vai ver que a gente vai postar no Instagram falando, I love, viajando junto. Ninguém sabe como é que está antes de chegar no aeroporto. Ninguém sabe o que é aquele cafezinho custou, né? Ô, rapaz. Não, e aí a gente falando, pelo amor, porque não sei o que. E ele, calma, não sei o que. E aquela loucura toda, né? E acelerando para chegar no aeroporto. E aí, quem vê o post, I love, viajando junto. Dá para uma musiquinha embaixo, né? Bota a musiquinha. Mas é isso, casamento é isso, gente. E como é que vocês se enxergam daqui a 10 anos? Aonde vocês se enxergam? Nossa, pastor, essa pergunta é a pergunta da crise, viu? Nossa. Então, hoje, estamos ali na Lagoinha Fernão Dias, ministerialmente, casados, morando em Belo Horizonte. Hoje, é isso, futuramente, 5 anos, 10 anos, se vamos continuar ali, não sei responder, viu? Mas eu digo onde, não só localmente, como casal. Ah, não, aí já... O que vocês têm projetos? Vai vir, vai vir gente aí, né? Ah, é, já estão... Não, mas não estou agora, tá, gente? Não estou. Não, mas é porque... Não, eu digo de projetos. O que vocês pensam daqui a 10 anos? O que vocês pensam em ter produzido? Alencar, do pastoreio e das aulas. O que vocês têm de projeto pessoal do casal? A gente conversou sobre isso ultimamente, né? Sim. É porque, o que acontece? A gente tem uma dualidade também aí. Por mais que a gente pensa como casal, assim, falar, bom, a gente... Claro que a questão da maternidade e paternidade, sim, é fato. Porque, inclusive, eu fiz a cirurgia por causa disso. A gente já planejava o fato de eu perder peso para eu conseguir ter uma gravidez saudável. Então, assim, aumentar a família já é um plano. Ok. Nossa, daqui a um tempo. Daqui passar o tempo que eu preciso, né? Da cirurgia. Para quem não sabe, eu fiz bariátrica, né? Então, de repente... E está bem aí para aquelas pessoas que têm algum tabu? Não, ótimo. Melhor escolha da minha vida, assim. Uma decisão direcionada. Não foi uma questão de, ai, não me aceito como eu sou. Sempre fui bem resolvida. Mas é uma questão de saúde. Perdi já 53 quilos. A qualidade de vida. Não tinha como eu engravidar no peso que eu estava. Eu ia... Nossa! Seria gravidez de risco, uma série de coisas. Então, dentro do nosso planejamento, a gente já conversava sobre isso. Para que eu tivesse uma gravidez saudável. Então, assim, está dentro dos nossos planos, dentro do que a gente planejou, projetou. Eu agora tenho que esperar um prazo para poder tentar engravidar e tudo mais. Mas está dentro dos nossos planos. Fora isso, às vezes a gente pensa assim, projetos financeiros. Ah, vamos ter nossa casa e tudo mais. E é o que a gente quer. Mas, por outro lado, a gente também sempre fica muito pensando assim, se Deus nos mandar para outro lugar. Pois é. Se a tenda for muito garrada no chão, como é que faz para desmontar e levar? Exato. Mas a gente conversa sobre isso. Até com a questão da própria igreja. Nós estamos com o coração ali, Fernão Dias é a nossa igreja. Enquanto Deus nos estiver ali, nós vamos dar o nosso sangue ali, a nossa vida, está o nosso coração ali. Mas não está preso ao ponto de, se Deus mudar a direção, a gente não querer se mover. Aham. Entendeu? Aí, porque, claro, é uma questão de obediência. Mas essa mentalidade... Até porque você já fez uma manobra gigantesca, né? Exato. Você saiu de um país para outro. Exato. Então, a gente sempre fica com esse pensamento quando a gente conversa, tipo, como que vai ser? Vamos esperar as direções. Hoje a direção é essa, a gente vai dar o sangue ali. Amanhã a direção vai ser mudar de rota e mudar tudo, a gente vai seguir essa direção. Então, às vezes, fica difícil para a gente planejar 10 anos. Entendi. Entendeu? 10 anos, como é que vai ser? Nós, como casal, o que nós imaginamos? Sim, uma família. Filhos. Estar ali servindo. A vida ministerial, a gente não imagina sendo diferente no quesito. Eu trabalhando, de repente, numa profissão fora ou ele, a gente não se vê nisso. Correto. A gente se vê no ministério. Correto. Então, basicamente, eu acho que é isso, né? Você pensa em escrever algum livro? Eu já ia falar aqui, pastor, que, inclusive, no semestre que vem já está agendada, não é isso? É. Quem responde? Ela está correndo, olha. Pastor, vamos mudar de assunto? E o nome de Jesus vai vir junto com esta matéria, um livro. Com a temática. De vitória. É, porque eu já estou escrevendo, na verdade, né? Espiritual. Essa mesma matéria que você falou? É, vitória espiritual. Exatamente. É, porque é um parto, pastor. O senhor já escreveu um monte de livro. Me conta como é que foi. Eu posso te entrevistar? Posso? Pode? Dá para mudar agora o script e te perguntar como é que foi para conseguir o primeiro? O primeiro livro é um parto. É um parto. Porque você tem medo, porque você vai registrar informações que vão ser acessíveis. Você vai ser contrariado, vai ser criticado. Todo livro é passivo de crítica e deve ser criticado. Aliás, você cresce assim. Você sempre prioriza aquilo que já é uma urgência e não aquilo que é importante. Deixa Deus te usar, vai. Né? E você acaba deixando sempre essa parte para depois. Eu fiquei com matemática na cabeça durante algum tempo, mais de anos, dois, três anos. E até o dia que eu falei, não, eu preciso escrever. E eu não tinha escrito nada, não sei, feito algumas anotações em papel. E aí o barato de você escrever um livro é você mergulhar nele. É você falar assim, cara, olha só, vou entrar nesse quarto aqui, vou sair para dormir, para comer, porque você foca e a coisa vai fluindo. Se você tenta fazer pedacinhos, as coisas ficam dispersas. E aí depois que eu fiz o primeiro, aí os outros já foram nessa pegada. Então eu pegava aquela ideia, ficava ali, guardava alguns tópicos, vai andar aqui, essa espinha do peixe aqui. Então eu sentava ali, às vezes assim, eu via quando a minha esposa encostava em mim por trás, assim, meu filho, você não dormiu essa noite, não? E eu olhava para ela, eu nem sabia que o dia tinha raiado. Porque você fica tão mergulhado nas ideias que a coisa flui de uma maneira fantástica. Então às vezes você... Alguns capítulos que ela escreveu foi mais ou menos assim, né, amor? Tem que ser assim. É porque, na verdade, é assim, comigo está sendo um processo, é um parto, né? Eu recebi esse desafio de escrever a respeito de Vitória, porque é um assunto muito polêmico. Na verdade, a maioria dos livros de batalha espiritual são experiências pessoais. Então quase não tem uma literatura mais equilibrada e bíblica a respeito disso. Então quando eu recebi esse desafio foi o nosso querido Drummond, né, que já está com o senhor e ele me desafiou. Pegou a senha antes de muitos, por acaso, né? É. Foi mais cedo para casa. Foi mais cedo para casa. E ele me desafiou sobre esse livro. E o que aconteceu? Essa matéria que andava antes de mim era o Léo, o pastor Léo. Então o Léo já tinha escrito cinco capítulos e eles me desafiaram para eu escrever para lançar junto com ele. Só que isso já faz mais de dois anos. E aí ficou aquele negócio, não, eu topo. Foi na hora, tipo, não, massa, legal. Só que justamente eu fui adiando, adiando, sempre esse senso de, tipo, será que é o suficiente e tal. É, em livro você não termina, você para. É. Em obra você não termina, você para. Exato. Porque se você não parar, você nunca termina. Porque às vezes você... Ah, não, dá para botar... Aham, exato. E aí você fica ali, passa 20 anos, você não consegue. Então se a obra você não termina, você para de escrever. Aí o Paulo fala isso, porque o que acontece? Todo mundo já entrou num... Eles brincam comigo que eu já estou na rebeldia, não é na disimpediência. Sim. O pastor lá, a última vez, falou, não, o seu carro já é rebeldia, já. Sim, sim, já extrapolou o limite. Já extrapolou o limite. E eu lembro, assim, que a última conversa que eu tive com o Drummond foi sobre isso. Eita. E o Drummond falou assim comigo, ele disse... Tomou um café na casa dele, ele olhou para mim e falou, qualquer pessoa já tinha desistido de insistir. Mas eu insisto, porque eu acredito. E eu já escrevi um pouco. Na verdade, esses dias eu voltei, sempre era uma desculpa. Meu computador quebrou, meu notebook não está funcionando, não sei o que, mas no fundo você sabe que é... E aí Deus começou a usar algumas pessoas de forma muito específica. Então um dia, por exemplo, um menino do louvor, um colega nosso do louvor, que já nem é mais aluno do carisma, mas está no louvor, me mandou um áudio do nada e falou assim, você já pensou em escrever um livro? E aí eu fui fazer, então... Ele falou assim, se você já pensou, já tem data? Ele falou, veio isso no meu coração para te falar. Eu falei, ai, Senhor, tá bom, eu já entendi. Aí, de repente, eu estou falando sobre algum assunto outro dia numa aula, e um aluno foi e levantou a mão do nada, sendo que na aula do carisma não dá nem para levantar a mão e intervir. É verdade, sim, aqui também há distensão de procedimento. Ele levantou a mão e falou assim, professora, quando você vai escrever isso? Porque tem muita gente que precisa ouvir o que você está falando. Mas é uma verdade. E aí eu... E aí eu já... Ai, não vou explicar de novo, porque eu estou na rebeldia. Mas é sobre isso. Então, aí o Paulo, ele brinca comigo, porque já todo mundo está na pressão. E eu já voltei agora, essas últimas semanas, eu voltei a escrever sobre isso. Mas é isso, pastor. Tá. Já pode pular. Tá. A questão do livro vai ser o nome de Jesus. Mas é uma coisa, assim, muito legal. É uma realização, quando você vê as pessoas com o registro de algo que Deus, de alguma forma, te proporcionou aprender, ou que ele mesmo entregou, ou que ele revelou aí, né? É um negócio muito legal. E como você está muito nessa área de ensino, eu acho que vai ser uma bênção você ter algo para entregar, né? Você traz livros de todo mundo para dar aula. Por que que não tem um livro ali com o nome da Uruguaia? Pois é. Qual é o seu nome? Débora. Nada a ver, né, com Lola? Débora. O que é o completo? Débora Álvares. Débora Álvares. Na verdade, completo é Débora... Posso falar em espanhol? Pode, pode. Débora Emelin Álvares Gonçalves. Álvares. É. Débora Emelin Álvares Gonçalves. Álvares. Eu fiz meu curso de mestrado em Cuba, e o pessoal é... Ó. E tive que defender em... Em espanhol. Em espanhol. Banca toda de cubanos, e ali, olha, Jesus. Então já dá para fazer o podcast... 2001. É interessante, quando você começa a ouvir um espanhol falando, se ele fala despacho, você consegue entender muita coisa. Não tem algumas palavras, nem há um quê, me entras, essas coisas que você se perde. Mas muita coisa você entende. Agora, com o passar do tempo, o seu ouvido acostuma. E aí o professor soltava o verbo lá e a gente não conseguia falar tão rápido. Mas a audição fica show, cara. É o caso do Paulo. Eu não falo quase com ele. Mas quando ele convive, assim, com a minha família, hoje ele já entende todo mundo. Sim. No início, eu não entendia nada. Sim. Nossa, uma dor de cabeça. Você tentando linkar uma palavra que você entende. Não é tradução, né, cara? É, não. Não. Nossa. Mas é isso, pastor. Próximo tópico que não sei o livro, né, cara? Já me expus na frente de toda essa multidão de pessoas? Semestre que vem. Qual é o seu Instagram? Debora.lola Debora normal, né? Debora normal. Debora.lola. Então, meus amigos, meus irmãos... Escreva, solicita. Encham. Meu Deus. De mensagem a pastora Lola. Cadê o livro? Cadê o nosso livro? Meu Deus do céu. Não retenha o que Deus te entregou. Não enterre os talentos que Deus te deu. Mas aí, quando passou pra eu sair do ar? Pra eu bloquear, né? Eu saí do ar do Instagram. Ah, eu tenho certeza que vai ser uma benção. Benção pra você e pras pessoas que vão estar ali. Amém. Aqui a gente incentiva muito, assim. Aqui a gente fez alguns projetos muito legais. Tinha, por exemplo, algumas mulheres que escreviam bem. E aí a gente pegou e selecionou algumas lá, umas oito ou dez. E cada uma escreveu um capítulo. Isso se tornou um livro que se tornou um curso. Olha só. Que bomba aqui na igreja. Que massa. Bomba. Que legal. É um livro escrito por nove autoras. E aí gostaram e começaram a fazer outros nessa mesma pegada. Top. Aqui a gente sempre tá incentivando as pessoas a escrever, né? Porque não é fácil você estar num mundo onde tem tanta informação ruim. E você tem a luz, né? Você tem o sal. E a gente fica retendo. Muito boa essa conversa. Então vamos caminhar pro final que você tem que descansar. Amanhã tem aula o dia inteiro, né? O dia inteiro. É. O Paulo vai visitar a irmã. Qual é o nome dela? Naara. Naara. Eu queria encerrar assim. Paulo, existem muitos... Você é um jovem que tem 30 anos? Isso. 30 anos. Recebo. 32. 32. 32. Pois é, cara. Você é um jovem que descobriu o seu chamado fazendo algo totalmente outra coisa. Eu queria que você olhasse aí pra sua câmera aí. Pra aqueles que estão assistindo e que ficam ali na igreja há tantos anos, como a Lola falou, qual é o meu chamado, como é que eu faço, como é que eu entendo. O que você poderia orientar esses jovens, às vezes jovens na fé, que às vezes são já pessoas de idade, mas que estão começando agora. O que você daria, se eu fosse uma recém-ovelha e perguntasse pra você, esse meu pastor, o que é que eu faço pra, aqui na igreja, eu fico esperando a você me chamar, você vai me dar uma oportunidade pra pregar no púlpito, você vai me dar uma oportunidade pra cantar no louvor principal, como é que eu faço pra eu descobrir meu chamado? O que você falaria aí? Então, até por experiência própria, né, eu não comecei meu chamado pastoral dentro da igreja. Uma dica que eu posso dar pra vocês é que a pessoa que ela se identifica em um dom é natural naquilo que você faz. Eu lembro mesmo que eu trabalhava numa copiadora e aí os funcionários que trabalhavam junto com a gente me procuravam pra aconselhar questões pessoais. Então, ali já virou uma chave pra mim, opa, por que que esse pessoal tá me procurando? Ou seja, eles gostam de me escutar. Então, ali eu já comecei a começar a ver assim, cara, eu tenho um chamado pastoral, aconselhamento, capacitação de Deus, sabedoria na hora de aconselhar em alguns casos específicos e assim foi crescendo. E fora isso, é experimentar. Então, serve na sua igreja local, nas áreas, vê a qual que você mais identifica, procura entender mais sobre isso, tirando a dúvida talvez com líder de célula, os líderes da igreja, com os pastores em si, pra ir identificando até achar o seu chamado. Conselho que eu dou é esse, mas... Experimentar, né? Pode experimentar, pode experimentar. Aí você vai identificando mais. Você vai falando assim, cara, porque aquilo que não é pra você, você cansa. É. Aquilo que... Aí você vê que é momentânea empolgação de início, mas você tá ali, cara, passando tempo, meses, anos, e eu amo. Você tá vendo o resultado das pessoas tendo transformação, colhendo frutos, né? Aí é uma das chaves que eu posso indicar aqui pra vocês. Pra vocês. Show de bola, pastor. Obrigado. Eu agradeço. Presto oportunidade. Débora Alvarez. Débora Alvarez. Eu queria que você falasse ali pra sua câmera ali, pra essa turma que tá conosco. Porque eu penso que a sua vinda para o Brasil, né? Você meio que saiu da sua terra pra uma terra que Deus ia mostrando e você não sabia nem qual seria ali a sua função. mas que você foi atraída pelo ensino e hoje se tornou uma educadora. Eu queria que você falasse pra essas pessoas que estão aí nos assistindo da importância do estudo, da leitura. Você tá à frente desse seminário, né? Nós temos o nosso seminário que você tá dando aula nele aqui, né? Que você falasse, orientasse as pessoas a respeito da importância delas procurarem conhecimento. Então, eu acredito que, às vezes, quando a gente coloca o conhecimento como uma questão de status, ou como uma questão burocrática, como uma questão formal, ou de poder, ou muitas vezes chata mesmo. Vamos usar uma palavra que não seja formal, chata. Eu acredito que as pessoas se distanciam de querer ter um conhecimento maior justamente por isso, por acreditar que, ah, não importa. Vamos falar assim, uma pregação de domingo é o suficiente. Só que, quando a gente começa a entender a importância do ensino, de se aprofundar na palavra, ela passa muito mais por um entendimento de identidade. Quanto mais você conhece de Deus, mais você vai conhecer de você. Às vezes, você está perguntando pra pessoas, ah, eu quero me encontrar, eu quero saber o que Deus quer de mim, eu quero isso e eu quero aquilo. Mas você não conhece de Deus. Então, como é que você vai saber a respeito de você se você não sabe a respeito do autor que te criou? Então, a gente precisa se aprofundar na palavra, não pra se tornar um pastor, um mestre ou algo. A gente precisa se aprofundar na palavra pra se encontrar na vida. Então, eu preciso conhecer mais de Deus. Meu relacionamento vai ser fortalecido com o Senhor. Eu vou me posicionar como um verdadeiro cristão na autoridade que Deus me deu. Eu vou usufruir as bênçãos de Deus, porque agora eu tenho conhecimento delas. Tem muita gente que vive aquém daquilo que Deus já conquistou, porque não conhece o que conquistou. Então, eu acho que o conhecimento, ele não é fundamental pra você ter um canudo e falar, eu tenho um seminário de teologia, eu sei mais do que você. Não. O conhecimento é fundamental pra você experimentar, usufruir todas as realidades que estão disponíveis e pra que você possa se conhecer e também saber qual é o propósito de Deus pra sua vida. Sim. Logo, todo crente precisa estudar. Sim. Todo cristão. Eu não faço virtus pra eu me tornar um líder na igreja. Eu faço virtus pra eu aprender mais de Deus e saber quem eu tenho que ser nessa terra. Uhum. Né? Então, eu acho que é isso. Basicamente é isso. Então, quem tem que fazer um seminário? Todo mundo. Sim. Todo mundo. Que bênção. Muito bom estar aqui com vocês. Muito feliz em conhecer um pouquinho da história de vocês e tenho certeza que a turma aí vai ficar feliz de conhecer um pouquinho da história, da intimidade de vocês. Eu quero agradecer você. Pastora, obrigado. Você é uma bênção. Eu que agradeço. Paulinho, obrigado. Deus abençoe. Muito bom conhecer você, Negão. Negão do cabelinho da régua. É. Coisa linda. Você me falava, né? Eu brincava na adolescência. Ele fica bravo comigo. Obrigado. Porque eu brincava na adolescência. Eu quero Negão cheio de paixão. Encontrou. Paulinho, obrigado. Você também, viu, meu filho? Deus te abençoe. Você que está conosco aí. Essa história aqui desse casal lindo que veio lá de Belo Horizonte para nos abençoar. Abençoe a sua vida também. E a gente vai encerrando aqui mais um podcast com o BC Talk, um lugar de fala do povo de Deus. Top. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe. Até, gente. Tchau. 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 Tchau.